Marido de Silvia Abravanel se torna foragido da polícia e é procurado há semanas quem diria que enquanto Silvia Abravanel está aparentemente feliz e contente na TV e diariamente o seu marido está se escondendo da polícia para não ser preso. Mais uma vez, é que o cantor Cleiton Pedroso de Abreu, marido de Silvia, está foragido da polícia desde abril por causa de pensão alimentícia que deve a uma outra filha, que hoje tem 5 anos, fruto do relacionamento que teve com sua ex-mulher, Ana Arrais Cavalcante. De acordo com o Estadão, a advogada Giovanna da Conceição, que representa a mãe da criança, recorreu à decisão e, no dia 19 de abril, foi expedido um novo mandado de prisão pelo juiz Adilor Danielli, da vara da família da comarca de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Tal decisão foi o habeas corpus que o cantor recebeu após ser preso em dezembro de 2017, também por atraso de pensão alimentícia. Na ocasião, ele passou menos de 24 horas na cadeia. O novo mandado estipula que Cleiton fique preso por 60 dias em regime fechado, ou seja, na cadeia. Desde abril, agentes da primeira DP de Capturas de São Paulo tentam executar o mandado, mas até agora não obtiveram sucesso, pois Cleiton continua desaparecido, conforme apurou e mais. Parece que o músico é um mal pagador de pensão e já estaria com 15 parcelas atrasadas e já foi preso pelo mesmo motivo outras duas vezes. Inicialmente, o valor de pensão devido era de R$ 29.384,68, sem atualização. O outro lado, em conversa por telefone, o advogado de Cleiton, João Fonseca, negou que seu cliente estivesse se escondendo e disse que não está ciente de nenhum mandado de prisão contra ele. Não está. Ele está fora do Brasil fazendo um curso de 90 dias. Ele já passou 30 e em cerca de 60 dias ele retorna ao Brasil. Se existe esse mandado de prisão, eu não estou sabendo, não fui intimado disso, falou João. João. Ele ainda defendeu que o seu cliente jamais teria condições de pagar o que sua ex-esposa quer, pois atualmente ele ganha muito pouco. João alegou que Cleiton ganha R$ 2.500 por mês e que a justiça pede que ele pague R$ 4.750 mensais de pensão alimentícia. Eu vou recorrer, fazer tudo o que há de se fazer, mas ele não tem dinheiro. Se eu não tiver uma decisão contrária a essa prisão, meu cliente vai se entregar e cumprir a lei. A reportagem, Ana contou ainda que Cleiton é processado também por abandono de paternidade. Não é fácil lutar contra alguém poderoso. Vivo há 5 anos esse drama, em que sou ameaçada. Isso precisa ter fim, desabafa a mãe da menina. Xiii. Aliás, se Cleiton não tem dinheiro, como ele está fazendo um curso de 90 dias em Londres? Quem está pagando a conta? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Fica a pergunta. Fica a pergunta.